Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é galera, Flock está realmente dando o que falar, mas antes de entrarmos aí para o assunto principal eu gostaria de falar para você que vai estar no link aqui dessa descrição para você que quer saber ali a novidade que está chegando para Flock, né? Ali o link do Telegram oficial aqui no Brasil, da comunidade de Flock porque parece que tem uma coisa muito importante chegando por aí e o primeiro lugar, que é o mais rápido, onde serão lançadas essas informações será no grupo do Telegram de Flock, esse link, esse primeiro link que você vê aí é o link do Telegram então quando você acessar aí o grupo da Flock, qualquer dúvida que você tiver você pode procurar ali direto os administradores do grupo, os administradores ali que estão sempre tirando as dúvidas mantendo vocês informados a respeito do desenvolvimento de Flock, estarão ali prontos para te receber você percebe aqui que a todo momento os administradores do grupo estão ali prontos para tirar as dúvidas conforme você pode ver aqui na imagem dos seus usuários isso é muito bom dentro de um projeto, pessoas ali realmente engajadas em resolver os problemas então olha só, você quer uma comunidade que está crescendo muito e tem notícia boa chegando por aí acesse esse primeiro link, acesse o Telegram da Flock, fique por dentro de tudo que está para acontecer mas olha só gente, Flock que chega realmente em uma colocação muito boa hoje que tem um volume de negociações massivo e eu vou passar para vocês aqui até para que vocês vejam o que está acontecendo ali com o Flock isso mesmo, quando você pega aqui volumes de negociações nas últimas 24 horas das criptomoedas você vê que Flock já é a terceira maior criptomeme em volume de negociações a frente ali de Baby Doge, a frente de Doge Eno e diversas outras criptomeme só está perdendo para Dogecoin e Shiba Inu Coin então Flock galera, chegou em um ponto absoluto ali de progresso desde que Flock apareceu no mercado, olha só eu comecei a gravar sobre Flock para vocês quando eu entrei nesse projeto comprando Flock lá atrás, foi mais ou menos aqui em novembro de 2021 8 de novembro de 2021, comecei a falar de Flock para vocês e de lá para cá eu trouxe para vocês ali diversos vídeos ao total ali, 19 vídeos, 20 vídeos com esse aqui sobre Flock porque eu fui um dos primeiros ali a comprar Flock aqui e trazer Flock para vocês aqui no Brasil então fiquem de olho porque eu abracei esse projeto ali já há muito tempo olha só gente, Flock hoje sendo cortado a 0.40 3814 tem ali uma capitalização de mercado de 339.799.23 mil muito acima do que Flock tinha naquela época então quem comprou Flock aí né galera, naquela época já está super bem na fita, quem realmente acreditou no projeto e Flock hoje alcança ali valores absolutos porque chega na casa de 300 e 75.999, 997 endereços somente na rede da Binance SmartShark a rede Binance SmartShark, a rede aí da BS6CAN deixa eu falar uma coisa para vocês olha que notícia maravilhosa que está chegando ali para a nossa querida Flock isso mesmo gente a nossa querida Flock está fazendo bonito isso mesmo Flock ali fecha parceria com a Kings League Infojobs a Flock informou uma parceria estratégica com a Kings League Infojobs a parceria que entra em vigor imediatamente dará visibilidade massiva a Flock isso mesmo e espera-se que apresente o Flock a milhões de pessoas galera, os caras estão investindo em um marketing pesado aí da Flock tá, vocês observam aqui né vou até abrir aqui o link do Twitter para vocês da King League Infojobs e olha só, os caras têm aqui 591.900 endereços isso mesmo olha só, a Kings League ali né gente que é de um cara muito famoso pergunta aí nos comentários coloca aí nos comentários Renan, quem é esse jogador famoso? que eu vou responder para você então, hoje com essa parceria aí que a Flock vem apresentando né gente com a Kings League Infojobs vai ser apresentada para milhares de pessoas aí nos estágios de futebol e isso ali realmente é algo que a Flock já tem ali como conceito pois desde o seu início ela fecha diversas parcerias para trazer para você aí né esse crescimento que ela apresenta e eu vou falar uma coisa para vocês não é pouco não tudo que está acontecendo com o Flock né gente, é fruto do trabalho dessa equipe maravilhosa ali né e vai chegar em um lugar muito além do que chegou hoje olha só, eu vou falar uma coisa para vocês para quem não acreditava né aí da Flock dentro da Binance olha só tudo indica que podemos ter a possibilidade de uma listagem de Flock né dentro aí da nossa querida Binance uma vez que ela se torna já a terceira maior criptomeme com a negociação com negociações massivas, trocas massivas e volumes massivos de negociação né, à frente de outras criptomemes do mercado então fiquem de olho porque essa notícia pode chegar a qualquer momento e essa informação vai ser dada em primeira mão lá no Telegram deles quando isso acontecer então fica de olho olha só gente o que é a Flock gente você já se perguntou o que é a criptomoeda Flock tá, vou colocar aqui para vocês agora a criptomoeda do povo Flock é o token de utilidade do ecossistema Flock né onde você tem ali uma criptomoeda totalmente ali né, voltada para as pessoas temos ali o famoso Valhalla né gente jogada de Flock ali para ganhar NFTs, metaversos Flock Fine Name né o futuro das finanças descentralizadas Flock Places né você tem ali universidade de Flock os caras estão voltados ali voltados ali também para o educacional né para que as pessoas fiquem ali sabendo o que é a Flock a Flock tem três pilares gente que é o pilar ali comunitário o pilar utilitário e o pilar de caridade porque é claro não poderíamos deixar né esse ponto que tem que ter sim a visão dos grandes projetos para poder ajudar aquelas pessoas mais carentes ali que estão né dentro deste mundo e necessitando ali da sua ajuda então hoje Flock conta com a comunidade gigantesca né comunidade essa ali igual passei para vocês que já já vai bater meio milhão e com essa parceria de sucesso aí que a nossa querida Flock criptomoeda popular ali de token de utilidade ali do ecossistema Flock traz para vocês que será essa parceria ali com a Kings League Info Jobs que trouxe né uma visibilidade maior para o projeto faz com que hoje ela seja sim uma das criptomoedas no holofote da Binance corretora de criptomoedas do nosso querido amigo Cizi então eu vou falar uma coisa para você você que está aí de fora desse projeto né você que não está acompanhando esse gráfico olha só isso aqui olha a lateralização imensa que Flock está fazendo em busca né de ultrapassar na próxima corrida de touros seu último topo histórico então você sairia aqui hoje olha de 0.403571 para ultrapassar nada mais nada menos do que 0.303118 e continuar ali seguindo rumo ao primeiro lugar ali no volume de negociações e quem sabe né ultrapassar ali a nossa querida Shiba Inu porque hoje você tem uma negociação ali né digamos ali voltada para o market cap de 340 milhões né então se a ultrapassar o market cap de Shiba Inu que está acima dos 6 bilhões de dólares seria um crescimento de mais de 20 vezes você já imaginou mais de 20 vezes e não para por aí não porque ela não vai chegar lá no market cap de Shiba Inu Coin né e ficar parada ela vai buscar horizontes né além disso que nós estamos esperando e quando você tem né a possibilidade de fazer parte de uma comunidade que cresce né uma comunidade que a cada novo dia está buscando ali novas parcerias buscando ali conquistar né na verdade novos horizontes né fechando parcerias importantíssimas como essa que fechou com a Kings League ou League InfoJob você percebe que a equipe está trabalhando ardualmente para trazer resultado para você esse não é aquele projeto de criptomoedas que é criado e deixado de lado não eles estão a todo momento mostrando trabalho para que aquelas pessoas que entraram no projeto ali como holder consigam chegar no seu objetivo então para quem está aguardando a nossa querida flock dentro da Binance essa corretora de criptomoedas eu vou te falar uma coisa fica de olho porque isso pode acontecer a qualquer momento isso é uma opinião particular minha flock pode sim ser listada dentro da Binance e se isso acontecer essa criptomoeda vai para a lua né to the moon to the moon né flock to the moon então é justamente isso ali que vejo né no futuro dessa criptomoeda que você tem hoje aqui que é flock tem a auditoria da Certic e é uma criptomoeda ali que está disponível em diversas corretoras de criptomoedas como KuCoin Gate.io ali né Bybit RobiGlobal Poloniex BicEx Maxi e você tem que fazer o seu estudo e olha só eu não gosto de ficar de fora de projeto como flock tanto é que eu entrei lá atrás em 2021 por acreditar nesta criptomoeda do povo que veio para o povo do povo para o povo então olha só vou deixar todos os links oficiais na descrição desse vídeo não se esqueça aí de acessar o link do Telegram da nossa querida flock e ter acesso aí às melhores informações e a uma equipe que estará ali pronta para te receber dentro do nosso querido Telegram da flock Brasil eles estão prontos para te abraçar venha fazer parte desse time faça seus estudos flock flock to the moon listada na Binance ou Binance corretora de criptomoedas aí meu amigo é lua pelo menos é o que eu acredito gostou do vídeo deixa o seu like ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal um forte abraço para você e até o próximo vídeo